Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, estaremos reagindo a mais um vídeo do Revisto Oeste, fazendo aquela análise do nosso cenário político e internacional também, né? Amanhã é amanhã, é um grande dia, né? Eu tô igual no dia que aconteceu aqui, ansioso, apreensivo, fiquei um mês mal depois daquele resultado, né? Ali em 2022, e agora amanhã a gente temos aí, ali no nosso vizinho, e já sabemos o que vai acontecer, por mais que o outro cara já perdeu, né? Perdeu, mas não perdeu. Dilmou, como diz a dona Dilma, né? Perdeu, mas não perdeu, nem todo mundo vai perder o ganho. Só não acredito como os caras aceitam participar de uma coisa que sabe que não vai ganhar, né? Isso aí acaba colaborando com o crime lá. Nessa quinta-feira, durante evento com investidores em São Paulo, o ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, criticou a condução da política econômica do governo Lula. Guedes acusou a gestão petista de inchar o tamanho do Estado. Disse ainda que o excesso de gastos pressiona o aumento de impostos. Na hora que o excesso de gastos começa a pressionar aumento de impostos, aí fica todo mundo irritado. Aí vem endividamento em bola de neve, juros alto, fica todo mundo irritado de novo. Paulo Guedes também analisou a decisão do governo Lula de acabar com o teto de gastos criado pelo governo de Michel Temer e adotar o novo arcabouço fiscal. Abro aspas novamente para Paulo Guedes. Assim que o governo chegou, tirou o teto, tirou tudo e falou, vou chutar o balde, vou fazer o que eu quiser. Aí foi para o outro extremo, fecho aspas, para Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, Piotr. E quando fala em chutar o balde, lembro ainda em dezembro de 2022, a aprovação da PEC da transição, que nós aqui na Revista Oeste chamamos de PEC da gastança, né? Quando o Congresso autorizou ali, foram 145 bilhões, deixar esse valor de 145 bi fora do teto de gastos. E aí o resto a gente tem acompanhado no dia a dia. Aquela PEC fura teto, que foi aprovada ainda pela legislatura anterior, a pedido do presidente do então candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, eles queriam um pouco mais grave do que foi, tá? Mas ainda assim o Congresso deu ali uma chancela que não poderia ter dado. Porque o país, vamos ser justos e vamos olhar só para os fatos, porque eles não pedem licença para ninguém. Os fatos são os fatos. O governo Bolsonaro assumiu em torno de 75, se não me engano, a relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB parece uma coisa difícil de compreender, mas não é não. É quando você, como o imposto é uma alíquota, quanto mais a economia cresce, mais, obviamente, um percentual de impostos na alíquota cresce também. O problema é quando a despesa, ou seja, o gasto, cresce mais rapidamente do que a arrecadação. E aí você começa a ter uma relação dívida-PIB de 75, no caso do governo, Lula já está prevista para passar dos 80%. Já está em 76 nesse momento. E pegou o país com 71,7% do governo Bolsonaro. E o ministro Guedes fala com propriedade sobre esse assunto, porque lá no governo Bolsonaro enfrentou-se, talvez, nada é incomparável. Não tem forma de você colocar isso numa equação de normalidade, o que foi a pandemia. O gasto público explodiu no mundo inteiro, porque senão as pessoas morreriam, a economia estava paralisada, você tinha que ter muito gasto com saúde, enfim, essas coisas todas que a gente viu durante a pandemia. Mas, para se ter uma ideia, o governo teve um superávit, ele começou a reduzir a dívida logo no primeiro ano, depois teve a explosão de 2020, mas voltou justamente a austeridade fiscal, a responsabilidade fiscal, e entregou o país com menos endividamento do que ele tinha recebido. Ou seja, saiu de 75% do governo Temer para 71% nessa relação dívida-PIB. Ou seja, o gasto crescia, na verdade, decrescia, enquanto você teve uma arrecadação grande. Vale lembrar que o PIB de 2022, no final do governo Bolsonaro, já tinha crescido em 2021 na recuperação da pandemia, cresceu 2,9% no último ano do governo. Cresceu também 2,9% no primeiro ano do governo Lula, muito nessa questão de que a economia é um transatlântico, você não para de repente. E agora já está tendo problemas para crescer, vai crescer menos do que cresceu no ano passado, só que o gasto disparou. E hoje você tem o que o ministro Guedes chamava de criar dívida para as próximas gerações. Você, jovem, que nos assiste, até quanto mais jovem, mais dívida vai pagar desse atual governo. Por uma questão métrica, matemática simples. Esse governo está fazendo dívida que o jovem de hoje, que acha que o progressismo do PT, não sei o que, olha para as pessoas mais pobres, o que também é uma bobagem, porque você não ouve melhora da qualidade de vida do brasileiro durante essa gestão, mas essa dívida vai ficar lá na frente. E quanto mais jovem, mais dívida você vai pagar. O que você teve no governo Bolsonaro, até porque era uma fixação do ministro Guedes, quer dizer, não vamos deixar dívida para as próximas gerações. Neste momento, esse endividamento cresce. E quando, só para finalizar, Paula, por gentileza, ele diz assim, se o governo decidiu chutar o balde, na emenda fura-teto, lá atrás, nos gastos do ano passado, nos gastos desse primeiro semestre, que também cresceram, 40 bi a mais do que no ano passado, só para você ter uma ideia, e o arcabouço fiscal que substituiu a regra do teto, o próprio governo já furou. Ele criou o arcabouço, propôs o arcabouço, usou muito dinheiro de emenda parlamentar para aprovar isso no Congresso, só que ele mesmo furou. Está aí e reclama do taxade, da taxa humana, dessas coisas todas. Mas as pessoas são muito inteligentes, os brasileiros só não gostam quando zombam da inteligência deles. E aí a resposta vem neste caso. O que o ministro Guedes falou são só os fatos. Alexandre, sua análise sobre algumas das declarações do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e quando ele comenta também sobre o inchaço do Estado, o Alexandre diz o seguinte, aspas, para o Guedes, quando o Estado começa a ficar grande demais, ele caminha para o totalitarismo, fecho aspas, para o Paulo Guedes aí nessa declaração. Não tem como, né? O grande Estado vira grande irmão. Não tem como. Aí a primeira dama lá em Paris inventa essa história dos 24 milhões para dizer, bom, pelo menos a gente está acabando com a fome. Na hora, 24 milhões sem fome. O que não é. O que outro fez um belíssimo apanhado, mas eu acho que a gente tem que lembrar, né? O governo Temer fez a lição de casa, deu uma corrigida naquele disparate do governo Dilma, que não foi o último período do PT, foi apenas o penúltimo, mas deixou tudo estragado. E aí criou-se o teto de gastos para fazer com que os gastos brasileiros tenham um mínimo de controle em relação ao crescimento econômico. Mas aí inventaram o tal arcabouço. Todo mundo sabia, na época, que era uma tapeação, que era para derrubar o teto de gastos. Mas o Congresso é muito ingênuo. Estou usando um eufemismo. E aprovou. E aí o que aconteceu é isso que o Piotr lembrou. Aí furaram o próprio arcabouço. E o Paulo Guedes, que ficou em silêncio durante um silêncio de cavalheiro, para não falar mal do substituto, para não atingir o substituto, ficou um ano e meio em silêncio e agora mostrou óbvio. Se o gasto continua crescendo, não tem como manter esse gasto a não ser por dívida pública aumentando. Aumentando a dívida pública, aumenta o juro. Aumentando o juro vai estimular a inflação e vão precisar cobrar mais imposto. Então, mais imposto com a inflação, o que acontece? Segura o crescimento. Aí vem a curva de láfia. E aí desmorona tudo. E deixa a conta para os pósteres, para os jovens de hoje, que não tem a menor ideia do que vai oprimi-los no futuro, nas suas ambições, nos seus sonhos, que é um governo querendo gastar quando deveria investir. E aí também tem o jogo de palavras. Não, então a gente chama agora gasto de investimento, porque afinal na educação e na saúde é um investimento. Não, não é. Investimento é no saneamento básico, por exemplo, e na infraestrutura em geral, para gerar e estimular crescimento econômico, emprego e, sobretudo, gerar renda das pessoas. Como é que faz o governo? O governo cria 56 milhões de dependentes do Bolsa Família, vale dizer, 56 milhões que dependem de dar o voto para continuar esse governo bonzinho. Não sabem que esse benefício é do próprio imposto deles, que eles pagam indiretamente em tudo que compram. Agora ficam submetidos. Não dá saída para essa gente. Aí eu insisto em lembrar do Luiz Gonzaga, cantando que a esmola vicia o cidadão. Não tem porta de saída. A porta de saída, obviamente, é a preparação da pessoa para o mundo, para o trabalho, para ter renda. Mas, só que não, porque o objetivo é apenas o poder. Pois é, Augusto, essa iniciativa do teto de gastos, que foi aprovada ainda na gestão Temer, durou apenas sete anos. Ela era muito elogiada pelos economistas, talvez até tivesse alguns aprimoramentos a fazer, mas aí veio o PT e traz o tal do arcabouço fiscal, que eu lembro, na época, a gente trouxe alguns economistas no programa para tentar explicar como funcionaria o arcabouço fiscal. E eles tinham até dificuldade para explicar essa nova iniciativa aí do governo da gestão do Lula 3. Então, se quiser dar uma palavra que ninguém entende, ninguém sabe o que é arcabouço. Pois é, eu lembro até de você perguntando para o economista. Eu perguntava, eu queria saber. Até hoje eu não entendo direito, não, até porque está lá o Haddad que entende menos ainda. Trocar o Paulo Guedes pelo Haddad é alguma coisa como substituir o Pelé pelo centroavante do Jabaquara. Coisa dessas aí. O Haddad, ele não entende nada de economia, como já confessou. Não sabe o que fazer. Ele taxa. O Paulo Guedes, ele sempre me deu a impressão de que ele se preparou para ser ministro da Fazenda desde os cinco anos de idade. Ele tinha um plano, convenceu o presidente Bolsonaro, induziu o presidente a mudar de ideia em determinados pontos da economia em que o Bolsonaro não estava certo. Exemplo, Bolsonaro era estatizante. Ele não gostava da privatização. No fim, ele topava privatizar até a Petrobras, que, aliás, deve ser privatizado. Deveria ter sido já faz tempo. O Paulo Guedes, ele conseguiu dinheiro durante a pandemia. Ele impediu que fosse a falência em vários municípios. Aliás, isso não dependia dele. Também, ele indiretamente, coitado, como é que vai deter essa turma? Fez com que muitos prefeitos se enriquecessem com a roubalheira. Ele dava para o prefeito aplicar no combate à pandemia. O prefeito roubava, não é culpa dele. Então, eu, curioso, perguntei para ele de onde tinha saído o dinheiro da pandemia. Ele conseguia sempre para socorrer os brasileiros aí e algumas prefeituras, alguns governos. E ele disse que foram basicamente duas as fontes. Primeiro, o que se deixou gastar no buraco da Previdência. Aumentou o buraco, o rombo da Previdência e tal. Quando a Previdência foi aprovada, eles diziam, nós vamos economizar em 10 anos. Era contado em bilhões, há muita coisa. E ele dizia, isso aí não era um dinheiro que a gente ia juntar. Era o que a gente ia deixar de gastar. Além disso, além desse dinheiro, que foi da cuja origem é a reforma da Previdência, o Brasil deixou de jogar ali pelo ralo uma quantia mais que considerável, ele dizia que vinha da possibilidade de não preencher vagas abertas por aposentadoria, já que a digitalização do serviço público permitia trabalhar com menos gente. Eles não preencheram, ele e o Bolsonaro, 25 mil vagas. Todas já foram preenchidas pelo PT. Todas. Isso é o quê? É desperdício. É você desprezar o brasileiro que sustenta todas, a banca todas as contas da viagem da Janja ao café que o Lula toma. Tudo é pago pela gente. Então, eu pergunto sempre, vocês conhecem algum militante do PT desempregado? Não. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Está entre aquelas coisas impossíveis que o brasileiro repete em piadas, que agora são politicamente incorretas. Não existe o petista militante desempregado. Me apresentei um, que eu me desvinto aqui publicamente. Agora, 18 horas e 57 minutos, a gente faz o que o Paulo Guedes explicou e foi utilizado durante a pandemia da Covid-19. Bom, a gente segue tratando sobre economia, porque as contas públicas do governo Lula registraram um rombo de quase 40 bilhões de reais em junho. O déficit é o quarto pior para o mês desde o início da série histórica, em 1997. Segundo o comunicado do Tesouro Nacional, divulgado hoje, o primeiro no acumulado do primeiro semestre deste ano, o saldo negativo foi de 68 bilhões de reais, o pior desde junho de 2020, quando a pandemia de Covid-19 causou um rombo de 544 bilhões de reais. As contas públicas do governo abrangem o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social. Em junho, houve um crescimento real de 5,8% na receita líquida, descontadas as transferências para estados e municípios em relação ao mesmo período do ano passado. Alexandre, quero ouvi-lo em relação a essa informação que a gente traz. As contas públicas registraram esse rombo de quase 40 bilhões, governo fechando o primeiro semestre de 2024, com déficit de mais de 68 bilhões de reais, pior resultado desde 2020. Isso confirma o que nós acabamos de ouvir de Paulo Guedes. Paulo Guedes tinha razão. Não só tem razão, como ele demonstrou isso quando ele conduzia a economia do governo Bolsonaro. A parte financeira, os gastos. Nós tivemos uma pandemia que mandou todo mundo parar, todo mundo fechar a porta, ninguém mais trabalhar, todo mundo desempregar, ficar em casa, ficar longe do trabalho e não produz nada. E aí? E mesmo assim, nós acabamos o período do governo anterior com, se não me engano, 54 bilhões de superávit. agora é uma sucessão a cada mês a gente vê que é o déficit. Porque gasto demais, claro, o sujeito começou o governo dizendo, olha, não tem mais 19 ministérios ou 22 ministérios, agora tem quase 40. Isso custa dinheiro. E custa dinheiro também o gasto mal aplicado. O Piotr lembrou isso, a qualidade do gasto. É um gasto que não gera, não estimula riqueza, produção de renda, riqueza. E como se sabe, governos não produzem riqueza. Só quem produz riqueza é aquele que trabalha. E o governo tenta distribuir a riqueza e aí distribui mal, gastando demais. A Ana Paula, de vez em quando, diz assim, desculpa eu me repetir, em relação às coisas lá dos Estados Unidos, mas desculpa eu me repetir, mas não adianta fazer propaganda se na prática a teoria é outra. se gasta mal, se não presta serviço público, está tapeando a população. É isso que está fazendo. E o resultado está aí, não tem como esconder um déficit. Quer comentar, Augusto? Vai lá. Um dos grandes avanços ocorridos no Brasil foi a aprovação da lei de responsabilidade fiscal durante o governo do Fernando Henrique, que era uma decorrência do plano real. O que significa isso? O que é? é você reunir a família, vê lá quanto arrecada, sem taxa, a cada mês, e dizer, olha, nós só podemos gastar isso aí, que a gente junta, porque senão, nós vamos ficar devendo e não há como pagar. Era a lei de responsabilidade fiscal. Pela formulação da lei, pela clareza do que era necessário fazer, não dava para votar contra. É isso aí, meu povo. Sabador, mais um mês, indo para o barro, né? 27 de julho. Chegando em agosto, um dos piores meses do ano, né? Meu Deus do céu, agosto. Não é nem agosto, né? Agosto já, hoje em dia, não é mais, mas já foi, né? Agosto era, para mim, era o pior mês, não é um dos. Era o pior mês do ano. Agora está sendo setembro, né? Dos últimos três, quatro anos, as coisas mudou bastante, mas antes era em agosto. Fazia um calor horroroso, mas agosto, pelo menos aqui, ainda faz um friozinho aqui em Cuiabá, embaçado. Cuiabá é terrível no calor, cara. Essa é uma época que dá vontade de você mudar para outra cidade, para outro estado. Quando chega setembro, meu Deus, é uma queimadeira. Você não consegue respirar direito. Você dorme agoniado com o cheiro de fumaça e aquele calor. Você pode ligar o ar, o ar condicionado não aguenta. Não sei onde 20 mil, 18 mil BTU, BTU, né? Não sei onde esse, mas um ar condicionado de 12 mil não aguenta aqui. Não acontece nada. É a mesma coisa se você não está usando nada, né? Ou toalha, garrafa gelada, pelo tendo vai começar a bagaceira, hein? Mas ainda não é em agosto. Antigamente era, né? Não sei o que está acontecendo com o mundo. A coisa está mudando. Pode ser que esse ano volte a ser em agosto, né? Todos os últimos três anos eu falava, gente, esse ano não teve queimada. Agosto terminou e não teve queimada. Chegava a setembro, o sol sumia. Aqui o sol some, chega ali em setembro ali e você passa aí um mês sem ver o sol. Você só vê uma mancha dele ali, né? Mas o sol mesmo você não vê. E a dificuldade para respirar, muita gente vai para o barro. Muita gente vai para o barro com isso aí. Criança, em hospital, em UPA. É terrível, né? Esses meses de queimada aí é complicadíssima. Vamos pedir adeus para que seja uns meses aí menos pior, né? Que os outros. Menos queimada. Aqui parece que em alguns lugares já queimou, né? Aqueles matinhos de beira de estrada já começou a queimar. Quais as grandes? Queimada ainda eu não vi, não. Para Deus que seja menor. Para Deus que mais com o barbudinho aí. Não está nem aí para isso, né? Acusou, acusou, acusou o outro. E as queimadas já ultrapassaram, já bateram o recorde dos recordes, né? Só que a Rede Global não está vendo, não está noticiando, né? Para eles não é interessante. noticiar que está aí agora. Bolsonaro opa Bolsonaro acusa governo de retirar segurança blindada e aspas querem que eu seja executado a paz retirou a segurança blindada propositalmente é o que eles querem mesmo, hein? Está na cara, né? Está muito na cara para facilitar a vida de quem está querendo fazer alguma coisa, né? Terrível. Só que isso aqui deu o livro acontecer, ser, mas não enfraqueceria, né? Só pioraria mais ainda a situação. Trump diz a Netanyahu Netanyahu que uma terceira guerra mundial pode ocorrer se os democratas vencerem. PGR denuncia Nicolás Ferreira ao STF por chamar a luz. Ai, o cara tem foro privilegiado, pai. Será que os caras esqueceram isso? Por que vocês não denunciam o Danone que fez rachada? Tem que denunciar o Danone que fez rachadinha. Tem o áudio, tem todas as provas. descubra o quanto custa o vestido caríssimo de venda na abertura das Olimpíadas. Não tô interessado em descobrir isso não, viu? Tô não, tô não.